Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu mandar uma mensagem para a turma dizendo que eu já abri a sala. Sim. Obrigado por estar lá esperando, né? Sim. Isso. Especialmente como o tempo é limitado pelo sistema, né? Então... E... Aí também... Aí eu falo para... Vamos deixando o pessoal entrar. Eu vejo que... Ok. Daikansan já tá aí. A Cláudia tá aí chegando. O Giba já tá aí. Estamos enrolando o papo. Ups. Espera aí. Eu apertei o teclado errado. Ok. Boa noite. 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 quando eu entrar, tá? Então, quer dizer, no... na nossa prática presencial, tá? O professor é o último que vai entrar na sala. Então, se espera que todos os praticantes estejam sentados direitinho antes da hora de tocar o sino e, no caso que o professor entra e faz uma vistoria da sala antes de tocar o sino de início de zazen, todo mundo já sentado antes do professor, tá? Inclusive, no nosso mosteiro, tinha a entrada principal para o zendô, só que, na hora que o professor ia entrar, se fechava essa entrada, se baixava a cortina e você tinha que entrar pela entrada traseira, eles sempre sentiam vergonha, tá? Então, vira uma questão, sim, de respeito e de consideração, que os alunos entram primeiro, para que, quando o professor chega, já estão aí, tá? E já começa a aula direto. E o sistema do Zoom, ele simplesmente vai ficar aquela mensagem falando para aguardar o anfitrião abrir a sala, né? Então, simplesmente, por favor, simplesmente aguarde, né? Às vezes, sim, eu me atraso, porque, por exemplo, hoje, como eu falei, eles marcaram supervisão clínica e, sim, já terminei a formação e tudo mais, mas não sou mais obrigada a fazer supervisão clínica, mas eu achei interessante para poder ter a oportunidade de estar ouvindo supervisão clínica dos outros, entendeu? Porque aí, né, aí eu vou aprender, né? Vou aprender mais, tá? Porque, de certa forma, as minhas supervisões, tantas e tantas e tantas vezes eram, ah, tá bem, ah, tá muito bem, ah, jóia, ah, muito bem. Só que eu fico, não tô aprendendo muita coisa na supervisão. Chega a hora que, realmente, eu comecei a ressentir o tempo, toda semana, uma hora, e dinheiro que eu tinha que pagar para uma supervisão, para só ouvir que estava muito bem. Então, quer dizer, eram poucas vezes, relativamente poucas vezes, que, 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 realmente, eu senti que estava aprendendo coisas novas, e a coisa é que, não, eu sei que, eu me considero um, um psicanalista não ortodoxo, né? Porque, antes de chegar no Zen, eu fiz treinamento xamânico, que já puxa outras percepções. aí, são monjas em budista, que também puxa outras percepções. Então, eu, desculpe se parecer arrogante, mas, eu me considero uma boa terapeuta, não é? mas, não ortodoxo. Então, quer dizer, eu não me considero tendo aquela base, super base, teórica, de acordo com, rigorosamente, de acordo com psicanálise. Não é? afinal das contas, tem hora que na sessão eu invento de fazer um exercício um tanto mais pelo xamanismo, o trabalho energético, corpos energéticos, e outras coisas que não têm nada a ver com psicanálise. Porque, eu tenho esses treinamentos, tenho essas bases, né? Então, mas, eu estou nessa, eu vou estar fazendo essa supervisão, até onde eu senti que está valendo o tempo e o dinheirinho que ele não está cobrando caro. Então, enquanto que eu sinto que está me acrescentando como psicanalista, eu vou estar fazendo, né? E, na hora que eu sinto que, ah, já deu, aí, vou interromper, né? E, no fim, ficamos, então, realmente, eu vou simplesmente manter as nossas atividades nas terças e quintas, que me parece que está dando, está dando bem, e eu sei que, para mim, fica bem, eu sei que dá um conflito, dá um conflito por já, já nas, nas quintas-feiras, tá? Sinto muito, mas a gente trabalhe de acordo com o que podemos, tá? Então, eu espero que as outras vezes não atrasa tanto quanto atrasou hoje, tá? Porque, realmente, era para terminar as oito horas, ela atrasou um pouquinho, na hora que terminou, eu já abri para vocês, tá? E a gente vai vendo como que vai funcionando, ok? Então, eu conto também com vocês nisso todo, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa leitura, tá? Bom, então, continuando nas histórias em, o qual já montei, já estão montando o site, então, já com as gravações anteriores, os contos anteriores, então, para facilitar para quem talvez queira rever alguma coisa, ou para indicar para alguém que talvez queira, possa se interessar, né? Possivelmente, né? bem mais adiante, eu vou talvez fechar o site e exigir uma contribuição, eu vou estar até, né? Começando a colocar no fim do vídeo do YouTube um convite de se inscrever no canal do YouTube, de dar o seu joinha e de pensar na possibilidade de contribuir para a manutenção do grupo, como eu falei, nós também temos que cuidar do material. Mas, então, isso é só para botar vocês em dia, eu acho que eu já passei o link do site para vocês, então, vocês podem dar o seu favorito e, sim, por favor, né? Bota os likes, bota as curtidas, que isso ajuda o posicionamento lá nos sites de busca. Tá? Ok. Então, estamos no número nove. A lua não pode ser roubada. Jokan, o mestre zen, vivia um tipo mais simples possível de vida em uma pequena cabana no solpé de uma montanha. Uma noite, um ladrão visitou a cabana e surpreendeu-se ao descobrir que não havia nada nela para ser roubado. Jokan voltou e o pegou. Você provavelmente veio de longe para me visitar, disse ele ao gatuno. E você não deve voltar com as mãos vazias. Por favor, tome minhas roupas como um presente. O ladrão ficou completamente desnorteado. Ele pegou as roupas e escapuleu. Jokan sentou-se nu, observando a lua. Pobre rapaz, ele pensou. Eu gostaria de poder ter dado a ele esta bela lua. Reflexões, comentários. o que esse conto fala para vocês. sensei, como todas as histórias que você tem mostrado para nós, acho que essa natureza dos koans, das histórias, tem muitos significados que dão para colher. Mas, para mim, eu acho que talvez a lua seja uma metáfora para o estado de espírito daquele monge. Talvez, se ele pudesse dar, simplesmente, passar para outra pessoa esse estado de tranquilidade, ele o faria. Para mim, isso é o que significa. muito bem. Muito bem. O que mais? O fato dele ter dado só uma coisa material para ele não significou nada, porque ele já estava desapegado. Ele já não tinha mais coisas materiais ao redor dele, né? Uhum. ele querer ter dado a lua e não poder, porque ela não podia ser roubada. É porque é uma coisa que, não sei, parece uma iluminação que a pessoa tinha que conquistar por si mesma e nenhuma outra poderia lidar. Isto. Muito bem. o que mais? Ah, não estamos te ouvindo. Está cansando, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Pelo celular é mais difícil, eu acho. Hã? Acho que o zoom no celular, ele dá mais erros. Isso, no celular é mais complicado. Putz. Bom, você conseguiu escrever ou, deixa eu ver, não, o chat não vai deixar gravar. Ah, que dia de ação. as vezes eu tenho que empurrar mais um pouquinho o plug, o plug do microfone. Pelo menos no meu, já tive experiência de lidar a esse problema. bom, então, enquanto que da canção está procurando uma solução, tá? Não estamos te ouvindo. Tá. Nada, nada. Ah, agora sim, agora sim. Agora sim. É, era no plug. Então, assim, claro que esse mestre era um mestre que já tinha atingido a iluminação. Então, ele era uno, ele é uno com tudo. E as roupas eram parte do fenômeno, da parte fenomênica, eram materiais, aquilo ali ele podia levar. porque ele, o Larápio, ele vivia neste plano da materialidade. Enquanto que o monstro ficou com muita pena, mas ele não podia, não pôde dar a lua para ele. Porque ele, ele já era uno, ele já estava na integridade. Não fazia parte do fenômeno mais. mas ele já estava na origem. Então, ele não tinha como dar a lua para ele também. Exatamente. Ele doou o que o lua, a pessoa podia receber. Exato. A lua não é roubada por ninguém. Nós podemos estar na lua, ser a lua, mas não podemos roubar a lua. Exatamente. Exatamente. Obrigada, desculpa o transtorno aqui. Ah, isso faz parte, isso faz parte. Sem problema. Sem problema. Tecnologia faz isso mesmo. Tá? Vou gritar. Mais alguém? Giba? Você tem algum comentário? Oi? Sim. Desculpa. Tá meio travando, tá? Tá? Tá travando. Tá travando muito. Você consegue digitar? Digitar para compartilhar? as vezes, né? Com jeito, né? Às vezes, a internet está difícil, né? Mas, enquanto isso, vamos seguindo, tá? O que significou a lua aqui? Vamos mais uma camada. mais uma camada nessa história. O que significa essa lua? Eu não tenho muita certeza, mas acredito que tem a ver um pouco com iluminação. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu, por exemplo, estou lendo a lua numa gota de orvalho, do game. Eu acho que, como eu falei, acho que é uma metáfora para a iluminação, né? Isso, exatamente. Exatamente. É um estado, né? É um estado de ser. Eu queria poder dar essa paz e tranquilidade. Então, e isso, às vezes, realmente a gente vivencia no dia a dia. Às vezes, a gente procura estar dando apoio. Às vezes, a gente dá colo para alguém chorar. Ou a gente dá ouvido para alguém desabafar. E quantas vezes? Estamos vendo claramente, né? Mas se só sentava e fazia, praticava meditação, não ia ficar tão abalado. Mas eu queria tanto que ela sentasse e meditação, né? A gente quer dar a lua. Mas nem todos estão prontos para fazer, para agarrar essa lua. Tá? Porque não é fácil agarrar a lua. a gente sabe que a lua está lá. E a gente sabe pelos relatos que é possível agarrar ela. Mas não é fácil. Então, a gente dá o que a gente pode para o outro. De carinho, né? não é? Não é? Vocês nunca passaram por essa experiência? tem pessoas que têm chegado aqui, mesmo aqui, aqui, em passo fundo, né? Gostando da prática, sentindo diferença nas suas vidas, que maravilha! E vão convidando os amigos. Vão convidando parentes. e só que de repente ninguém tem tempo. Ah, talvez até venha uma vez, mas depois, ah, não se interessa. Não é tão fácil dar a lua. mas a gente continua com o desejo de sim, de oferecer essa paz e tranquilidade. A partir do momento que a gente tem os primeiros vislumbres dessa paz e tranquilidade. Nem como a gente queria dar para todos. estou vendo pelo sorriso, estou vendo, é inevitável. Não tem nada mais natural. A partir do primeiro vislumbre, que lindo, que maravilha. eu quero isso para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos. Porque esse vislumbre, mesmo o primeiro vislumbre, já vem com essa sabedoria e compaixão e automaticamente o desejo dele. e aí a gente às vezes fica naquele desapontamento. Que chato que eu não pude dar isso. Que chato que eu não podia aceitar receber isso. Porque mesmo se o Ryokan pudesse dar a lua, que obviamente transmitir paz e tranquilidade, ele, né? Ele é um monge famosíssimo, que por isso até hoje estão falando nele. Por isso que aparece o nome dele em tantos contos, Zen. Obviamente, nessa história, a gente não sabe ao certo se isso efetivamente aconteceu. Porque aí fica, e no dia seguinte, como é que ele fez sem roupa? Né? E, geralmente, no mínimo, o monge tradicionalmente tem o tigelo dele. Olha, o tigelo é considerado o tigelo de Buda. Então, para o monge é sagrado o tigelo. Também, no monge, tradicionalmente, o homem tem uma navalha para poder se barbear, para raspar a cabeça. me parece que também alguma coisa para carregar água, mas não tenho certeza. E, tradicionalmente, na Índia, eram três peças de vestimento. Ah, agulha, e um pouco de linha para costurar. Tá? Então, tradicionalmente, tinha, no mínimo, essas coisas. Tá? Então, vamos dizer, na China, Jokan, é garantido que ele tinha uma tigela, pelo menos. Tá? Então, a história dizendo que ele não tinha nada, dentro da cabana, nem, não. Tá? Mas, com certeza, ele já era conhecido como, como um monge generoso, desapegado. Tá? Mas, o desapego não significa não ter nada. é uma coisa, eu ser positiva. Esse livro é meu. Tá? É outra coisa, eu tenho esse livro, é importante para o meu trabalho, eu não tenho como repor, porque está fora de edição, então, eu tenho que tomar uma atitude, vamos dizer, ciumenta, enquanto que estamos transcrevendo, né, digitando, para poder estar disponibilizando, tá? hoje, realmente, uma pessoa, né, me pediu um livro, não, não, não era essa, mas me pediu um livro de psicanálise, que, está fora de edição, faz 20, 20 ou 30 anos. Queria emprestar para tirar xerox. Só que, a quantidade de livros que eu já perdi, porque eu emprestei, com solene promessa, eu trago de volta semana que vem, né, né, então, eu simplesmente, eu tive que recusar, aí eu falei, não, esse livro realmente é um tesouro, eu escaneei, eu vou te passar o PDF, aí você imprime, aí ela entendeu, aceitou, ficou, ficou tudo bem, né, então, é por isso que também é importante, esses livros que são clássicos, a gente dá um jeito, ou de escanear, ou de digitar mesmo, tá, para que não fiquem perdidos, porque são, 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 são tesouros, né, aquele livro era para um paciente mini de psicanálise, que também é aluna, lá no instituto, está fazendo formação, e é simplesmente melhor livro que eu já li, opa, ah, está chegando, está chegando o Jusins, opa, então, né, eu tive que, opa, seja muito bem-vindo, eu estou contando para eles os meus filmes com os meus livros, livros que eu não tenho como repor, e como, né, tem livros que estão fazendo o trabalho, ou de escanear, ou de digitar, mas para poder garantir, né, que não fique perdido, porque, infelizmente, aqui no Brasil, né, os livros parecem que são publicados uma edição só, esgota aquela edição e pronto, né, então, se não está no Cebos, você não encontra mais, pode ser o clássico, clássico que for, você não encontra mais, né, aí, ao mesmo tempo, sim, especialmente, então, para, 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 alcançando também, eu vou estar mandando convite, eu estou desenvolvendo o site historiasen.wordpress.com, tá, e para os outros sites também, eu estou querendo reativar o trabalho com os sites, né, com os vários blogs que eu havia iniciado, tá, eu fiquei um bom tempo totalmente desmotivado, não estava funcionando, não estava andando como eu sonhava, né, mas esses dias eu resolvi, não, então, vamos, vamos, vamos trabalhando para montar a equipe e botar também vocês, né, o audio ainda está muito no começo, mas você pode escrever depoimento de como está sendo para você como iniciante, tá, o Jean, que está fazendo traduções, então, além de poder também está escrevendo depoimento de como está sendo para você, né, essas traduções, ó, ó, né, Daikan-san, Ryushin-san, é, bom, Daihosan ainda não chegou aqui, ele pretendia entrar na aula, mas, escreve, tá, nós vamos conversar no, no, no privado, mas, realmente, né, vamos, vamos, vamos começar a nossa produção para levar esses ensinamentos um dos sites um dos sites é um nível popular até, tá, tá, vou estar conversando com vocês, ok? eu acho que pela internet se a gente cuidar bem, né, nós temos a possibilidade de, através da associação, através de vocês, de sucessores, de manter essas informações no ar durante um bom tempo, tá, e, realmente, eu tenho focado os meus esforços, principalmente, para o lado educativo do Zen, para o budismo, então, eu vou estar contando com vocês também, tá bom? tá dito? Tá bom? Ok. Ok, Jan, sim, nós vamos conversar, nós vamos marcar para você também poder fazer doxanas também, tá? Muito bem. Ok? Aqui o Jan é postulante, né, vamos estar trabalhando para achar meio de conseguir vestimentas, etc, 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 A costureira que eu usava aqui em Passo Fundo é boliviana, ela está presa na Bolívia, nem, sem poder viajar, estão num momento que nem estão podendo sair de casa. É polícia na rua sem poder sair de casa, tá? Então, vamos estar vendo as outras opções, para estar vendo vestimentas, tá? Então, nós temos seis minutos, tá? A parte do texto, depois você vê o Ryushin San na gravação, tá? Então, vamos, perguntas, comentários, partilhas, e aí, nessa fase, eu abro, inclusive, para músicas, para dança, o que for. Tá? Tá bom? Sensei, sim. Você quer que eu coloque o texto lá no grupo? Da história de hoje? Eu não coloco, Ah, coloque sim. Sim, 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 sim. É, realmente, hoje foi um dia bem agitado. Então, por favor, coloque para a turma. O que mais? como é que vocês estão? É bom ver você hoje, né? Você terminou a aula mais cedo hoje? Isso, tá? Geralmente, por favor, sempre que termina um pouquinho mais cedo, dá uma olhada, a gente ainda, online, você entra, porque aí sim, né? Você dá o seu abraço virtual para também para os velhas amigas, né? Os amigos de tempo, quanto tempo, né? E de fazer amizade com os novos. Tá? Yes, isso aí. Tá bom? Como é que vocês estão? Ninguém quer cantar? Nem dançar? Eu não vou dançar porque eu não trouxe minha roupa de dança hoje. Não, não precisa. Qualquer roupa vale. Eu queria a lua, se não sei. Eu queria a lua. Temos a lua. Isso. Eu queria a lua. Né? Né? Tá. Beleza. Ok. Podemos encerrar por aqui? Tá todo mundo bem? Tá bom? Então, vamos lá. Será que temos tempo? Agora que eu enrolei demais. É. Vamos só fazer o dedicatório. Eu me distraí. Não vai dar tempo para fazer o verso de Canaan. Mas, a gente faz o dedicatório. Não se engachou. que os méritos de nossa prática se estendem a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. de Buda. Muito obrigada. E cuide-se bem. Obrigada. Tá. Até... Hoje é terça-feira. Até quinta. Tá bom? Isso. Super abraço. Super abraço. Uau. Tá? Super abraço. Bem apertado. Bem... Ok? Obrigada, sensei. Gratidão. Opa. Obrigada. Tchau, tchau. Assim que eu achar o botão. Então, encerrando por aqui. Bye, bye.